Morreu no Hospital Municipal de Governador Valadares da manhã desta quinta-feira um homem que foi atingido por disparos de arma de fogo durante uma briga na cidade de Tarumirim. Segundo a polícia, a motivação está ligada a um atrito familiar entre a vítima e um dos suspeitos. O repórter Miguel Brás volta ao vivo falando desse caso para a gente, Miguel. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, este crime foi registrado no fim da tarde de ontem. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima de 47 anos, identificada como Jaeder Apolinário Pascual, na varanda de uma casa, quando o suspeito de 56 anos chega. Chega, os dois começam a discussão, começam um bate-boca e, segundo a polícia, o suspeito teria ido à residência para visitar as filhas. Só que, em um determinado momento, o suspeito saca uma arma e efetua um disparo no tórax da vítima. A vítima corre para a calçada e é amparada por alguns populares. O socorro foi acionado. O homem foi encaminhado para o hospital de Governador Valadares, mas morreu na manhã desta quinta-feira. As apurações da polícia militar revelaram que tanto vítima e suspeito já tinham atritos. Isso porque a irmã da vítima era casada com o suspeito. A polícia militar ainda informou que o atirador possui algumas passagens criminais e tem histórico de ser agressivo. Até o início desta edição, ele não havia sido encontrado. Saulo Bernardo. Muito triste. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você, um bom descanso e até amanhã.